Música Explicações na sede da Boeing e muitas perguntas no Congresso. A empresa anunciou mudanças no sistema de segurança digital, que pode ter provocado dois acidentes fatais em oito meses, um na Etiópia e outro na Indonésia. Agora, o programa que abaixa o nariz do avião só será ativado se dois sensores enviarem o mesmo sinal de alerta. Antes dos acidentes, bastava o sinal de um sensor. Além disso, o piloto vai ter sempre o poder de desativar o programa, o que aparentemente não aconteceu nos dois acidentes. O vice-presidente de engenharia da Boeing disse hoje que a empresa está trabalhando para reconquistar a confiança do público e das companhias aéreas, mas ele defendeu o sistema que a Boeing tem hoje com a Agência Nacional de Aviação. Ele permite que funcionários da própria Boeing certifiquem a segurança das aeronaves da empresa, trabalho que deveria ser feito por fiscais do governo. Esse sistema foi questionado no Congresso em dois painéis e é motivo de uma auditoria no Departamento de Transportes e de uma investigação criminal no Departamento de Justiça. O senador Ted Cruz cobrou explicações do chefe da Agência Nacional de Aviação e disse que as informações a respeito do processo de aprovação do Boeing 737 MAX 8 abalaram a confiança dos consumidores americanos.